O outro matogrossense que quero falar hoje, esse para mim é mais fácil falar dele, senador Moca. Primeiro porque está na minha atividade, atividade da agricultura, da pecuária. E segundo porque é meu parente, é meu primo. Eu falo do meu querido amigo e primo Iraí, Magi Schaeffer, que foi eleito pela revista Época, nesta semana, um dos 100 mais influentes homens da nação brasileira. E registro aqui no Senado Federal, porque conheci esse garoto, conheci ele quando na sua infância perdeu o pai e a sua mãe, a minha tia Luzia, ficou viúva com nove filhos, sem eira e nem beira. E a partir daí os moleques cresceram e o Iraí não era o mais velho da família, era o do meio, mas logo assumiu os negócios da família, que era um pequeno sítio na cidade de São Miguel do Iguaçu, e que depois se transferiu para Mato Grosso, na década de 70, junto com meu pai, junto comigo. E lá começou ele e a sua família a construir o que hoje é chamado do Grupo Bom Futuro, e que é o maior produtor de soja do Brasil e o maior produtor de algodão do Brasil. Plantam eles mais de 250 mil hectares de lavouras esparramadas pelo Brasil. E lá está o Iraí, o Elusmar, o Fernando, a irmã deles, a Marina, o Zeca, que é o cunhado deles, tocando esse negócio. E quero aqui, então, fazer um registro de dizer que a posição que o Iraí conquistou nessa eleição de um dos homens mais influentes no Brasil, no ano de 2011, não foi uma coisa gratuita, foi uma coisa construída do nada para chegar onde chegou. Mas não é pelo capital financeiro, senador Moca, que eu venho a essa tribuna falar sobre o Iraí, o meu primo. Mas é pela sua coragem e a sua participação dele e da família dele em fazer o desenvolvimento e o crescimento no Estado do Mato Grosso. São parceiros, ou foram parceiros, quando fui governador do Estado do Mato Grosso, a abrir, a asfaltar, a chamar os agricultores, os pecuaristas, todos aqueles que viviam anos e anos sem ter uma estrada asfaltada para circular pelo Estado do Mato Grosso, de criar consórcio, senador Mozarildo, e convencer os produtores que, além dos impostos que eles pagavam, que eles deveriam participar com 50% do custo de uma rodovia. Então, eu falo de um cidadão que, além dos seus negócios, participa, articula, formula, participa das associações, participa das federações, está constantemente olhando o futuro, preocupado com a infraestrutura desse país que não sai do lugar, pelas mesmas estradas que circulavam 30 mil toneladas de mercadoria do Mato Grosso no ano de 1979, hoje são mais de 35 milhões de toneladas de grãos, continuam saindo pelos mesmos caminhos que nós tínhamos. Obrigado.